E aí, mano? E aí, galera? Tudo bem com vocês? Tranquilo. E aí, tudo bem, Will? Suavão. Cara, primeiramente, deixa eu te agradecer por tu ter aceitado o convite. Muito obrigado. E aí, mano? Tu tranquilo aí? Bastante frio. Muito frio, muito frio. Essa semana aqui chegou a menos um grau, pra tu ter uma noção. É, bastante frio. Que massa, que massa, que bacana. Eu fiz essa live aí, vou fazer essa live com o Kiel, pra gente conversar um pouco, falar um pouco da nossa jornada no YouTube, né? E falar sobre os nossos temas que a gente traz nos nossos canais, né? E, como eu tava falando, o Kiel tem um canal que traz bastante temas diversificados, né? O Kiel fala de espiritismo, fala de cultura pop, fala... Eu tava olhando o teu canal ali, tem até um... Como é que se chama? Quando tu faz um filme amador, assim, lá não me fugiu a palavra. Um... Um curta-metragem. Um curta-metragem, isso. Eu não tinha visto aquele curta-metragem ali. Pato bem novinho lá no curta-metragem, cara. Muito massa. Dois, curta-metragem. É, vai muito massa. Oi? Tem só um ano o curta-metragem. Um ano? Já um ano. Caraca, cara. Parecia que aquele curta-metragem era de uns 10 anos atrás. Tem que ter feito só o seu livro. Tem o curta-metragem do tempo, já tá uns 5 anos atrás, com empatia, que foi mais atual. Com empatia, o mais atual. Foi o que eu olhei. E, nossa, tá uma diferença de um ano pra cá. Tá muito diferente, mano. Vá, tá louco. Então, cara... Queria te perguntar. Cara, como é que começou essa tua jornada no YouTube, assim, Kiel? Como é que tu decidiu, assim, vá, agora eu quero ser YouTuber. Eu quero fazer o que eu gosto e quero passar uma palavra pra galera. Como é que foi? Cara, olha, é engraçado. Você faz entrevista, faz entrevista, né? Então, você faz entrevista diferente de você ser entrevistado, entendeu? Então, é... Eu comecei com o YouTube de 2016 pra 2017, porém, porque não realmente teve foco em 2018. Massa. Eu comecei com o YouTube de 2016, fazendo blog, assim, coisa de adolescente mesmo. Porém, eu não identificava. Eu já tinha feito... Já era formado, né? Eu já era formado, né? Eu já era formado, até que formado, que é IRH. Então, eu fazia o blog, mas eu não era isso que eu ia, entendeu? Eu sempre tive vontade de fazer vídeo, né? Eu fiz um tema todo... Ou... 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 Somente nesse tema. Mas eu tinha muito medo de fazer... Sim. Eu tinha medo da... Não, 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 não. Quando na minha adolescência, eu trouxe um vídeo de rádio, então, eu já tinha uma disciplina... Eu tava com muita... Mas eu tinha medo de aflorar. Te entendo. Mas depois de... Mais ou menos... Um ano e meio do YouTube, eu não tinha que estar bem realizado. Mesmo saindo algumas... A gente tem entrevista pra uma cidade de Paulo, falando do canal, e tem entrevista também pra uma cidade de Natal, falando sobre o meu canal. Mesmo tendo uma visão muito grande na aeroportimia, o canal não crescia, mas não crescia. Hoje o canal... Calma lá, quando a gente cai. Mas hoje o canal tá com fé, que é muito grande. Hoje eu tô realmente passando por um nome. É falar sobre a gente, né, que é um assunto que é um assunto que você domina, entendeu? Sim. Então, eu não traço a gente um assunto que tá falando sobre o anime, sobre o desenho animado, e tudo isso aí. Então, é um assunto que é de atúncia, de atúncia, de atúncia sanitária. Sim. Autodentificação. Porque eu fiz o curso do Inventor Zunes, onde a pessoa que mais me chamou a atenção foi isso. Pra uma pessoa assistir o vídeo, por que que ela compartilharia o seu vídeo. Eu fiz uma autodentificação. Bacana. Bom, aí tem essa jornada de Inventor Zunes, e foi sem fazer vídeos assim, né? Sim. Então, eu tava falando com a galera, e aquela festa, e hoje eu... Sim. Sim. Tu sabe que eu também, eu quando... Há um tempo atrás, um ano atrás, mais ou menos, eu decidi fazer um canal pro YouTube também. E eu por ser muito tímido, assim, eu ficava contando com alguns amigos, alguns conhecidos, né, pra me ajudarem nessa empreitada aí. Até mesmo pra ficar uma coisa mais dinâmica, e não ficar só eu ali na frente da câmera falando e coisa e tal, mas por causa da timidez, né? E aí, não deu certo, cara. Infelizmente, a galera vazou fora, a galera não quis saber. Não sei se eles eram mais tímidos do que eu, mas não rolou. E aí, esse projeto meio que morreu, ficou adormecido, assim. E aí, agora, com esse negócio de pandemia, ficar muito tempo em casa, e aí eu comecei a pensar, cara, por que não, né? Por que não correr atrás daquilo que eu tanto quero, né? Aí, eu comecei a juntar ali material, comecei a estudar edição de vídeo e coisa e tal, e aí eu, cara, vai ser agora, o momento agora, e é um sonho que eu tenho, e eu vou atrás desse sonho, e vamos lá, não, né? Sem contar, assim, com muito apoio, assim, eu peguei e meti a cara ali, e tá dando o resultado, cara, tá bacana. É engraçado que o seu público, o seu canal, é um livro que você tem que ser fiéis, e nós não sei que, lá, que são fiéis aos seus produtos, são pessoas que você tem que ser um filme falso, e não mora na vida. Eu tenho um amigo. Porque eu lembro que quando eu fiz um vídeo sobre o Coringa, eu fiz muito bem, eu fiz dois vídeos, eu fiz muito bem, o ponto é que a história do Coringa, nós temos três histórias. Então, eu passei mais de semana, eu fiz uma história, eu falei, não posso falar bobagem, depois eu vou pegar mais de um olho, tem uma história muito bonita, muito da hora, então a galera também vai fazer um vídeo muito real à história dele. Então, eu trouxe dois vídeos e três histórias, todas as histórias do Coringa e do Coringa, que é um filme que é muito bem, e assim, a galera começou a identificar. Mas o canal Realice fez uma exposição de águas, quando o Coringa e do Coringa, quando a série se deram muito errado, e o Coringa foi publicar lá e foi publicar. Então, eu achei que eu fiz um filme, como se o canal fez um blog para o Coringa e do Coringa, e eu fui publicar o vídeo, o canal saiu da Inés, entendeu? Sim. Bacana, que bacana Bacana mesmo Muito massa, muito legal É cara, como tu diz assim O meu canal é mais voltado Para um nicho Que não é muito amplo São poucas pessoas ali Hoje em dia infelizmente não é muita gente Que lê no Brasil Então as pessoas Que são mais voltadas Para o tema de quadrinhos Eles vão atrás de canais Que falam sobre quadrinhos Então é um canal Ontem mesmo eu fiz uma live com o João Do Eu Leio Gibi E a gente estava conversando sobre isso A gente estava conversando sobre isso Que o nicho do quadrinho Ele é muito pequeno Então o cara que faz um canal Focado somente para quadrinhos Ele vai crescer Muito devagar Não vai ser um canal Que realmente vai explodir A não ser que o cara veja Um carisma Elevado E faça muita coisa Que não é o meu caso Eu sou mais reservado Eu não sou tão Eu não extrapolo tanto Nos meus vídeos Eu me apego mais Mesmo às edições Que eu faço Que eu uso o chroma key Transição Mas eu gosto de falar De coisas que eu estou lendo E coisas que eu gosto Coisas que eu leio e gosto Então esse foi o intuito De ter um canal De passar uma mensagem para alguém E se essa pessoa Que viu o meu vídeo Se estimulou a ler Se estimulou A voltar a ter o hábito de ler Através do meu vídeo Eu já ganhei Todo o trabalho Que eu tive Em edição E ter que publicar o vídeo Entendeu? Isso é mal gostoso Eu lembro Que eu leio Que eu ando Em Fortaleza Eu conheci o inscrito meu Do canal E o cara Que eu me encontro Ele começou a chorar Eu não tinha reação Para ter a emoção dele Eu falei Que é um choro Depois que eu descobri Que era por conta Da auto-entendicação Tem que contar Se eu conversar Com vocês Uma live Uma live E a galera gosta muito De fazer o pessoal Mas eu poderia Poder escolher Não vai falar Na live Para mim é muito legal Da convivência Parece que não está Com a produção Claro Sim Sabe que eu tive Agora tu falou Desse feedback Que tu teve aí Eu tive um feedback Bem maneiro Foi de uma pessoa Que me mandou uma mensagem Que viu Que viu meu vídeo E Ela teve a motivação De comprar aquele quadrinho No qual eu estava Falando ali no vídeo Sabe Tipo Bah tu falou Tu explicou bem Ali Eu me senti atraído Por essa leitura E fui atrás Através do teu vídeo Sabe E aí Eu achei muito bacana Receber esse feedback Assim sabe Porque realmente Às vezes tu está Tu está fazendo Tipo Como é que eu vou te explicar Tu está fazendo Meio que um Um serviço público Assim sabe Tipo Tu está ali Está indicando A pessoa Eu mesmo Quando eu vou olhar Conteúdo no YouTube Eu gosto de ver Coisas boas Coisas assim Que vão me motivar Que vão me levar Para Né Para Que vão me levar Que vão me levar mas obrigado pelo seu feedback negativo, você trabalha lá, eu falei, por favor, você chega do trabalho e quer assistir o seu vídeo. E não dá certo. Eu fiquei muito feliz com a sua fala que ele me abordou. Eu falei, mano, que dimensão é você fazer o assunto? Exato. Para acompanhar, sei lá, se autenticar para você entender o seu conteúdo. É muito gratificante, né? É muito gratificante quando tu vê que a pessoa se identifica com o teu conteúdo, curte, né? Uma coisa que eu ia te perguntar, tu quer mais, que está mais tempo, assim, no YouTube que eu... Tu já sofreu algum haterismo pela parte de alguém, assim, já... Já cheguei. Eu criei tudo por conta da depressão. Eu passei depressão no ano de 2007, em 2002, em depressão. E hoje eu falo abençamento, porque hoje eu não falava abençamento. Sim. Tinha um vídeo que eu continuei que ele tinha uma piscina piada... Não posso falar. Piada bem loucura, bem negativa mesmo. Então, eu tinha muita tensão. O vídeo falava assim, como você curar a depressão. Aí tinha lá vários velhos com remédio, com várias frutas, fazendo caminhada e tudo. Aí ele pegava o piscina e jogava. Pegava, soltava, jogava cerveja e tomava. A piscina curava e a depressão. Tipo, foi uma piada. Sim. Eu não tirei de novo. A gente não estava com o mesmo tempo. Eu tirei para ele tomar o piscina. Só que as outras pessoas começavam a me falar, mano, pelo amor de Deus, como você fala? Eu tinha feito vídeo há dois, três dias. Eu tinha feito vídeo e falava e a galera começou a comentar que eu fui postar um vídeo desse no Instagram. Eu entro você no Instagram e eu falei, como você faz um vídeo para você criar o trabalho com as pessoas, do nada você faz um vídeo que está tirando esse assunto. Sim. Entendeu? Acho que eu perdi isso na época. Fiquei muito mal depois de uma vez mais nova quando você está falando das minhas férias, sem saber se a piada realmente vale a pena, para ter que falar sobre isso. Então, eu não estou feito rei da pessoa chegar a me instigar do texto. Sim. Não chegou a esse ponto. Mas eu fiz se tornam amigos. A Ingrid vai fazer isso. Sim. É, eu não cheguei. Eu também, eu também. Eu não cheguei também a esse ponto assim. Até, faz o que? Vai fazer dois meses que eu... Não, já fez dois meses. Hoje é dia 4, né? Ontem fez dois meses que eu tenho canal no YouTube. Ainda não passei por isso ainda no canal. Mas, sei lá, eu estou preparado, né? Tipo, e também não dá para o cara esquentar muita cabeça com isso, né, cara? É o cara... É o cara tentar absorver alguma coisa daquilo ali e não levar adiante. Às vezes, muitas vezes, não vale a pena, né? O cara ficar comprando briga com o cara que está se escondendo atrás do computador, né? Então... Ó, está chegando gente aqui no final aqui, Ivanildo. Oi, Ivanildo, tudo bem, irmão? Obrigado, você está aqui na nossa lá. Tente de mal, Ivanildo, JJ, Nicolas, Diego, toda essa galera aí, uma boa noite para vocês. Galera, quem quiser mandar pergunta aí, mande suas perguntas aí, façam suas perguntas, estamos aqui, vamos responder todos vocês, Desfoque HQ entrou também, uma boa noite, né? Quem quiser fazer suas perguntas, faça suas perguntas, nós vamos responder, enquanto a gente fica aqui trocando aquela ideia. Olha aí o JJ, quando eu fiz meu canal, só tive dois haters. Hater é o cara que se admira, mano, que todo vídeo você vai lá dar o dislike. Eu acredito. Você pode me falar, você vai ver vídeos, todos os meus tem o dislike, todos os vídeos, todos os vídeos tem o dislike. Eu digo, pô, vai ter tempo que a gente dar o dislike, vai ter outra coisa. Se inscreve no meu canal, é uma extrajudicação. Mano, sabe o que aconteceu esses tempos? Esse tempo aconteceu de eu colocar um vídeo no YouTube, o vídeo tinha oito minutos. Beleza. Aí, quando eu estreio o meu vídeo, eu tenho essa mania de olhar ali no momento que estreia, né? O vídeo tava com dois minutos e pouco já, e já tinha um dislike, cara. E eu, cara, o cara nem olhou todo o vídeo, mano. E já tinha um dislike. O vídeo tinha oito minutos. Oito minutos. Dois minutos, o cara já tava dando dislike. Eu, bá, velho, aí sim é pra acabar, né? E são pessoas que são só pra, tipo, sei lá, se é inveja, o que que é, ou sei lá, ou gostam muito do cara e não suportam, né? Não suportam ver o cara tá ali do outro lado fazendo algo que ele queria fazer e não pode fazer por incompetência ou por, sei lá. Como é que é, mano? É vontade de fazer, mas não tem coragem de fazer. É vontade de fazer, não tem coragem de fazer, sei lá. Jota falou que era dele. Não, pode ser, Jota, Jota. Eu acredito que tenha sido tu mesmo. Ó, o legado do Alfred entrou, olha o Alfred, o mordamos do Batman como está na live. Olha que maneiro. Legal. Deixa eu ver essa pergunta pra você agora. Como é pra você fazer a edição com o fundo chromatis? Eu tenho três vídeos no meu canal com o fundo chromatis pra mim que foi muito confusado pra edição. Tô de alfa, a qualidade não fica tão feita nesse dia. Como é pra você fazer? Como é pra você fazer? É até bom, é bom. Mano, é bom, só que tudo bem, Alfred, nós estamos bem, estamos aqui trocando uma ideia, se quiser mandar uma pergunta aí, fica à vontade. Mano, como é que é filmar com chroma key? Na verdade, eu não tinha nenhuma noção, assim, um dia eu saí no centro aqui da minha cidade e passei numa loja onde vendi uns tecidos ali e comprei uns TNT verde. E aí, eu falei aqui em casa, cara, vou fazer um teste, vamos ver como é que fica. Mas fiz um teste bem tostão, assim, pra ver. Cara, ficou legal, eu curti, sabe, daquilo que eu fiz, assim, e eu, caramba, tá aí o meu, tá aí o meu canal, né, tá aí a forma que eu quero, a forma que eu quero lidar com o meu canal. Então, eu peguei e disse assim, cara, acho que vai ser assim que vai ser o formato do meu canal, tanto é que eu não tenho muito espaço aqui em casa, né, não tenho um cenário, nossa, aquela coisa assim, né, então, através do Chroma, eu achei bacana. Tá me ouvindo? ali é o meu cenário, ali é o meu cenário, ali é o meu cenário. Esse é o teu cenário. Eu tô gravando muito de... Isso, ele é maior, peraí. Sim. Então, eu tô distante. O pai só tá distante, então, eu gravo muito em pé nas lives. Tu grava em pé. O JJ mandou aqui, ó, só não pode vestir uma roupa da mesma cor do tecido. É não, não rola, né? Se eu vou vestir verde, não rola. Aí vai parecer só a minha cabeça aqui. Então, eu já sou o JJ falando aqui, fazer efeito de umaquisa é fácil fazer. É fácil fazer, não é complicado, realmente não é complicado, porém, é a qualidade que eu quero. mostrar para o cara que vai assistir o seu vídeo. Porque eu pensava muito assim, tem uma diversidade de vídeos, de um estudo, de um monstro, e o cara fora para assistir o seu vídeo. isso também é muito pra se tradicionar. É, e aí, como eu tinha essa dificuldade de ter um cenário aqui em casa, o Chroma Key me ajudou muito. Mas não só o Chroma Key como o editor de vídeo que eu uso, ele também me ajudou bastante, sabe? O editor que eu uso o Movavi 2020, então, para tu editar no Movavi com o Chroma Key, ele facilita um monte, sabe? Então, através do editor, ele me ajuda muito. Então, como eu estudei bastante edição de vídeo, e eu estudei edição de vídeo não com o curso, eu fui estudando olhando vídeo após vídeo no YouTube mesmo. Azar! para fazer esse vídeo, eu fui aprendendo que eu utilizo o Filmora, para mim é o melhor de vocês, eu tenho que utilizar o Pegas, eu tenho que fazer uma luta necessidade, eu tenho um Pegas, no caso, eu tenho que gerar um campeão na vez, depois eu baixei o Filmora, eu tenho uma luta, eu tenho um neocentrista, eu tenho um poema, eu tenho um neocentrista, eu tenho um neocentrista, e adoro o Filmora, porque a gestão vai muito da sua identidade, tem que eu escolher, é que é a equilibridade, eu tenho que imaginar o que eu faço e o trabalho para fora, eu quero um vídeo dentro de uma parte, eu vou lembrar que no meu editor, tinha aquelas ferramentas, eu tenho que fazer mais um certo que eu tenho que fazer. O cara já usava o Pegas alto, eu não conseguia me virar para o outro. Você é certo? Eu também não consegui me adaptar com o Pegas, eu tentei mexer no Pegas um tempo, e não rolou, não rolou. Aí quando eu conheci o Movavi, para renderizar o vídeo é uma maravilha, não demora muito, e o Pegas, eu achava de modo, o Pegas era cruel, para renderizar, e até para cortar e tudo mais, aí eu abandonei o Pegas. Eu fazia muito no início, no Movie Maker, velho, editei muito vídeo no Movie Maker, porque antes de eu ter o canal, eu acho que ali é o básico de todo mundo, o Movie Maker, antes de eu ter um canal de quadrinhos eu tinha um canal de games no YouTube, até ainda tem, de vez em quando eu coloco alguma coisa ali, e eu editava muito pelo Movie Maker, mas realmente nada como tu pegar um editor profissional ou semi-profissional para tu dar uma qualidade melhor para o teu vídeo, né? Eu acho que, eu acho que eu melhorei mais no YouTube, no canal, quando eu comecei a casa do meu telefone, cara. No telefone eu ganhei de um inscrito meu, que ele mandou para mim meu telefone. Olha lá, só o brinquedo, no meu cenário, eu ganhei de um vídeo. Ah, que bacana. é muita coisa. Você é louco, muita coisa que faz. Esse celular, eu ganhei de um vídeo também. Uau, que massa, cara. Eu tenho o meu celular que está gravando, a câmera vai contar melhor. Mostra, eu tenho um filho, Luan, não. Não. Eu tenho um inscrito, ó. Que massa, cara. Eu não ganhei nada de inscritos ainda, está na hora dos meus inscritos me mandarem alguma coisa também. Eu já ganhei cartas, já ganhei 10 vezes, já teve um cara que me desenhou, eu gravando, eu na live, o cara me disse, eu tenho o meu Instagram sem foto. Eu na live, e no celular. cara, eu não preciso de mim, mas você pode chegar no meu celular. Ah, que bacana. Que legal. O que eu ganhei, o que eu ganhei agora com esse tempo de canal foi que a editora Thay, que lança quadrinhos aqui no sul, me mandou alguns quadrinhos. Isso eu achei muito bacana, assim, cara. Isso foi um reconhecimento bem bacana, porque o meu canal é focado em quadrinhos, então eles me mandaram quadrinhos para me resenhar e falar, é muito legal, muito bacana mesmo. Foi a única coisa que eu ganhei, assim, tipo, com o canal. Mas, sei lá, se futuramente alguém quiser me mandar, aí eu vou deixar o meu CEP ali. Vou começar a deixar o CEP ali embaixo na descrição do vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Sim, claro Que bacana Valeu JJ, um abraço Eu sou o Chris e eu sou o Greg Ele mandou pra ti ainda Cara, e eu também Quando eu vi teu canal também Curti bastante ali o conteúdo Que tu traz ali, porque ele é bem diversificado Né cara, bem diversificado Teve um vídeo ali que tu falou Tu falou até do jogo do copo, cara Vai, muito massa, né cara Que louco, né Eu comecei falando É que assim, eu criei um quadro Chamado Você Acredita, né Que naquelas coisas que você tem bem diferenciado Se você tem aquela dúvida Eu falei, mano, tem que ser uma coisa que eu não comprei Então eu sou meio ativista Aquelas coisas no passo Aí não, você acredita Entendeu, aí a pessoa vai falar Você só gosta de dar opinião Todo mundo gosta de dar opinião dela Então você que o vídeo é pessoal E se a pessoa não está perdendo Ela acredita Eu falo, não acredito não Ah, acha probado A gente está em casa Nação lá Pra gente ficar na calça E é um assunto que eu não acredito Mas eu não acredito Estou lá E no final Deixar a sua dúvida pra galera E aí o Tudiano Deixar Obrigado, irmão Te chamo Ele é doante Cara Que massa E o que eu ia te perguntar Mesmo se tu realmente Acreditava nessas paradas De assombração Extraterrestre Não acredita em nada Capaz, mano Não acredito Eu acho Eu e o Lano Há muito tempo Eu era vlogueira Na época Nós íamos criar um canal Era muito estilo Você sabia Até a distância Mas o baralho Nunca batia No final Eu estava na faculdade Eu estava falando Eu estava fazendo um canal De rap E era rap E é isso Então eu morava Em Campo Grande Ah, ele mudou de cidade Eu estava em Lago No Campo Grande agora Eu sou do sudor Eu vou falar Eu não sei Eu douce Eu sou do dri Eu ele Eu Eu